Olá, o meu nome é Gonçalo Aldão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos a mais uma terça-feira de lançamentos. Portanto, hoje vemos aqui Ecléticos. Portanto, eu venho com um disco e o João vai trazer aqui uma novidade para o canal. Novo formato. É bom, é bom. Nós já prometemos mais Eclétismo e ainda não cumprimos. Não temos concluído. Mas também já tínhamos um seguimento de muitos discos a fazer. Exatamente, faltamos a parte origem. A parte origem. Mas há de vir. Mas vamos, vamos vir. E o som também vai fuj. O som nem está a fazer muita coisa. Portanto, eu hoje venho aqui, já que já tinha falado no disco dos Arctic Monkeys. E que falei também do Alex Turner, do grande Alex Turner. Portanto, eu hoje vou trazer aqui outra visão do grande Alex Turner e vou falar então do Saca Pela Indício. Do último indício dos Last Shadow of Puppets. O Everything You Come to Expect. Portanto, eu que sou, não posso esconder, é um grande fã da composição do Turner e com esse Last Shadow of Puppets mais uma vez mostram toda a capacidade do Alex Turner na composição. Porque apesar dele contar com o Miles Kane, o seu grande amigo e belíssimo guitarrista, eu acho que a composição fica muito à cana do Alex Turner e este aqui acaba por ser grande parte, com uma influência muito grande do Turner. Portanto, eu acho que tem um cunho muito pessoal do Alex Turner. Depois, bem acompanhado pelo Miles Kane, é a minha opinião. Portanto, se vocês não concordarem, eu acho que é assim que funciona. Portanto, já tinha um primeiro disco que eu adorei. É de trazer aqui, hoje preferi trazer este último, mas é de trazer aqui o outro porque também é um grande, grande álbum. Portanto, e havia uma grande expectativa então para este segundo disco. O que é que nos poderiam acrescentar, até porque a sonoridade era muito diferente daquilo que quer um, quer um te fazia, um nos Riscals e outro nos Arctic Mancas e apresentaram uma proposta bastante diferente neste Last Shadow of Puppets. Corrou muito bem e havia uma grande expectativa para este segundo disco. E talvez este projeto tenha sido criado pelo Alex Turner, trazendo então o seu amigo um pouco para fugir às pressões que já andava a viver nos Arctic Mancas. Portanto, já não, apesar de ele agora, e eu acho que escolhi este disco exatamente por causa disso, porque eu afirmei no disco anterior. Aliás, citei o Alex Turner onde ele dizia que as provas que ele já deu já o permite que ele escreva e faça aquilo que lhe apetecer. Já não tenho que provar, não dá a ninguém. Mas na fase em que ele avançou para os Last Shadow of Puppets, eu acho que isso não era bem assim e havia uma grande influência e uma grande pressão por parte das editoras e dos promotores em trazer alguns hitos ou delhudos para a banda. E ele acabou por se refugiar aqui um pouco no Last Shadow of Puppets e que o último lançamento dos Arctic Mancas, acho que veio confirmar isto que era o meu pensamento, de ele ter criado isto para fugir um pouco a essas pressões, porque o último álbum dos Arctic Mancas, acho que vai um pouco mais ao encontro dos Last Shadow of Puppets. Do paramento ao anterior do álbum dos Álbum dos Álbuns. Portanto, já o que ele andou a fazer neste disco dos Last Shadow of Puppets, ele se calhar já queria tê-lo feito nos Arctic Mancas, mas na altura se calhar não foi permitido e ele fugiu para aqui e feio-o agora com um grande disco do aqui do Last Shadow of Puppets. Mas este disco é um pouco diferente também do primeiro disco dos Last Shadow of Puppets. É verdade, também é um pouco diferente. A sonoridade deste projeto é um bocadinho retro, grandes orquestrações, parecem os coronas dos anos 60. Ele também quis fazer diferente, porque eles afirmaram logo desde o princípio que o Last Shadow of Puppets ia ser uma trilogia. Portanto, e deu-te a três disco. Por um lado é uma boa notícia, que é sinal que ainda vamos ter mais um. Por outro lado é mau, porque ao final do terceiro pode acabar os Last Shadow of Puppets. Por isso, e a ideia foi criar uma ambientação diferente para cada... Para cada disco transistente. Exatamente. E a sonoridade, de facto, como tu estavas a dizer, é um pouco diferente do anterior. Apesar que mantém, na minha opinião, uma linha de pensamento e de raciocínio muito parecida, em que? Em ambientações cinematográficas. Eu vejo este disco quase como uma banda sonora, tal como acontece com o Tintiço dos Arctic Mancas. Que nos transporta muito para um ambiente. São universos mais semelhantes. Exatamente. Transporta-nos muito para um ambiente, e eu revino muito no ambiente, parece-me que consigo transportar para um ambiente da época. Os Last Shadow of Puppets também têm esse lado de banda sonora. Por exemplo, podia ser claramente um filme do Tarantino, por exemplo. Esta composição podia ter tido o apoio do Annie Morricone para um filme. Pelo menos o primeiro álbum tinha muito esse toque Morricone. E este segundo também tem, é diferente do primeiro, mas tem essa linha de pensamento de banda sonora, de nos transportar para lugares, de nos colocar em sítios no que é aquilo que nós não estamos a viver. Que tem uns arranjos, não do Annie Morricone, mas do One Palette, brilhantes também neste disco. A grande One Palette, e que trabalhou aqui com eles os dois, com o Alex Turner, nos arranjos do disco, muito, muito bons. E que fez, lá está, fui criar, fui um experto, o One Palette foi muito experto e trabalhou muito bem nisso tudo com o Alex Turner. De criar essa ambientação Morricone, que está muito espelhada neste segundo disco. Portanto, e apesar, de facto, as expectativas para este disco, depois de um brilhante primeiro álbum, estarem muito, muito altas, o que é certo e verdade é que este disco mantém um grande nível, diferente, de facto, do anterior, mas mantém as mesmas ambientações cinematográficas. Produzido, novamente, pelo James Ford, que já tinha trabalhado com eles, já tinha trabalhado também com o Alex Turner em outros projetos. Portanto, ele aqui mantém exatamente a mesma linha. E eu ainda acabei por não falar qual é que é, então, a diferença se mantém essa mesma sonoridade e essa mesma ambientação. Este disco é mais solaringo e é mais Estados Unidos do que o primeiro. Enquanto no primeiro, tu vês mais uma ambientação do Reino Unido, portanto, neste disco tu consegues ver que o Alex Turner, de facto, já está a viver nos Estados Unidos há uma data de tempo e já tem um pouco essas influências. O som continua a ser um pouco mais aberto, é um pouco mais solaringo, um pouco mais bem disposto do que o primeiro. Acho que é a grande diferença que tu consegues encontrar aqui neste disco, mas que não tem que ser necessariamente mau. Volto a dizer, é um grande disco, eu adoro, este Suprimar é excepcional, este segundo disco também é mesmo muito bom. Portanto, como eu tinha dito, o Alex Turner e o Miles Kane já afirmaram que este é o segundo disco de uma trilogia, portanto, vamos esperar aqui pelo terceiro e que a ver pelo primeiro e pelo segundo, acho que estamos bem entregues e que geram uma grande expectativa de ver qual é que vai ser o terceiro e venho a ele, porque a qualidade parece que está lá. Ah, muito bem. Muito bem. Também é um disco que quero voltar a ouvir, que já não ouço há algum tempo. Bem, eu trago então um novo formato. Vamos lá, ponha ele. É um livro. Vamos abrir a caixa de panor. Sim, sim, porque há muitos livros sobre música e este, para mim, é muito especial. Este livro, acho que é muito especial para muita gente em Portugal. É um livro que hoje em dia já não é muito fácil de encontrar, ainda está à venda em alguns locais, mas, por exemplo, eu sei que na FNAC a edição está escutada já há algum tempo, alguns anos até, mas ainda se consegue encontrar em algumas lojas online. Portanto, isto é uma edição da Assírio e Alvim, Provas de Contacto de João Lisboa. Bem, este livro, para mim, destaca-se logo, porque neste fundo escuro, sobre este fundo escuro... Já te envias o que é que está escrito aí na capa, não é? Pois, exatamente. É que sobre este fundo escuro temos aqui estas manchas coloridas, epá, com nomes, eu vou dizer alguns, Leonardo Cohen, Tom Wait, Lou Reed, David Bowie, Keitano Veloso, Bjork, Divine Comedy, que havíamos de falar um dia, R.E.M., Sonic Youth Pulp, Nico, Nick Cave, P.G. Harvey, bem, ficamos por aqui. Tem mais, só disse alguns. Exato, só disse alguns. Cortichet, bem. E só por isto já estão a perceber mais ou menos o calibre do que está aqui. Portanto, isto, na minha opinião, estamos aqui perante algumas das figuras e dos músicos mais geniais e influentes da história da música. Grandes contribuintes para a construção daquilo que podemos chamar a cultura pop. E, portanto, estão aqui reunidos, pelo João Lisboa, numa compilação de entrevistas e textos que o jornalista do Expresso recolheu num período entre 1988 e 1998. Portanto, este livro, a primeira edição, data de 1998. Já teve várias edições. E o que é que torna este livro uma espécie de bíblia para quem gosta de música? Bem, este fabuloso conjunto de entrevistas e textos demonstram que o jornalismo musical pode ir muito para além daquelas banalidades e daquelas perguntas chapa 4 de projetos para o futuro, o que é que quis dizer com isto, como é que foi gravar este disco, o que é que tomaram ao pequeno almoço. Pode-se ir muito para além disso no jornalismo musical. E o jornalismo o provo aqui, porque, desde que se tem a criatividade e a originalidade, consegue-se fazer um jornalismo musical com maiúsculas, que é exatamente o exemplo do que aqui está. Ou, se quiserem, o jornalismo musical quase como expressão artística. O que o João Lisboa faz ao longo destas páginas é precisamente criar arte sobre arte. Porque trata-se de atingir com estes músicos uma profundidade que normalmente não se encontra nas entrevistas habituais que lemos na imprensa musical. E tenta-se atingir uma profundidade porque se tenta responder a perguntas como o que é música, como se faz música, como se faz música intemporal ou que marca e transforma a vida de milhares ou milhões de pessoas. E é, de facto, essa responsabilidade, e isso passa um pouco por cada uma destas entrevistas, essa questão é colocada, especialmente aos maiores nomes que aqui estão, é colocada essa questão da responsabilidade que eles têm. Porque podem, de facto, e alguns deles mudaram a vida de pessoas. E, portanto, são aqui tratados temas, por exemplo, há vários exemplos, mas eu recorro aqui aos Divine Comedy, precisamente uma banda de que havemos de falarmos, e o Gonçalo gostamos muito. A entrevista é precisamente sobre uma obsessão do Neil Lennon, que é basicamente os Divine Comedy, a obsessão do Neil Lennon por encontrar, por conseguir compor a canção pop perfeita. É uma obsessão que ele tem desde jovem e continua a ter, e nesta altura, em 98, tinha, e, na minha opinião, ele já comprou várias. E já nesta altura tinha várias. Mas, de qualquer maneira, ele acha que não, e acha que tentou sempre, e é isso que ele almeja, é construir a canção pop perfeita, quer em termos musicais, de técnica musical, quer em termos de letra, que tudo funcione de forma perfeita. E ele explica aqui o que é o conceito dele de canção perfeita, e, de facto, a entrevista basicamente é sobre isto. Portanto, não é só a falar da carreira, não, são temas diferentes do que estamos habituados a ler. E, portanto, eu acho que este livro é surpreendente, é uma leitura, é um livro que se devora, porque, de facto, todos estes músicos têm muito para dizer, muito para contar. E, portanto, este Provas de Contacto, para mim, é um monumento à música, à cultura pop, e penso que é essencial na estante de qualquer amante de música. Portanto, procurem no João Lisboa Provas de Contacto. Eu acho que isso até dá um excelente tema, onde a gente falar do que é o jornalismo musical hoje em dia. Exatamente. Do bom e do mal, o que já foi, e a experiência que já teve, e a verdade, e atualmente. Pode ser interessante. Uma grande, acho que foi, uma escolha, para abrir-se aqui as horas, não podia ser melhor. Parabéns aos horas. Obrigado. Mas a partir de agora vamos trazer mais livros, mas também a música vai estar sempre aqui. Não somos, nós não combinamos isto, portanto, às vezes trazemos aqui surpresas um ao outro, e acho que tenho que dar os parabéns ao João, porque é uma escolha, acho que é final, para abrir aqui, trazer aqui os livros. No formato e onde vi mais. Acho que não podia começar melhor. Portanto, espero que tenham gostado das nossas sugestões e de vídeo desta terça-feira. Voltamos, então, no próximo sábado, para mais um Café Concerto. Muito obrigado. 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 Obrigado.